Abre a porta ou a janela Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Cana Verde Do Tonico Tinoco Cana Verde, que não sei porque é Cana Verde Que até agora não descobri porque que deram esse nome Cana Verde Mas enfim, é muito conhecida essa música Você com certeza a conhece E muito fácil de aprender também Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música aqui é muito fácil Ela é feita no tom de Lá, Mi Lá e Mi, só usa duas notas É uma marcha, o tempo dela é... Eu estou usando 140, a original é um pouco mais lenta Mas usa 140 Eu faço uma versão Pode ver que na primeira introdução eu fiz de um jeito Na segunda eu fiz um pouquinho diferente Essa parte segunda aqui, tá? Eu vou passar as duas versões que você pode fazer aqui É só um enfeite, né? Dá tudo o mesmo sentido, né? Só muda algum detalhezinho, né? Essas músicas assim, mais antigas Tem muitas regravações Um gravou de um jeito, outro gravou de outro, né? Mas tem que fazer o principal dela Ok? Vamos lá Ela começa aqui, ó Você faz um treinadozinho aqui Depois Ou você pode fazer Então essa finalização Ao invés de fazer Você pode fazer as mesmas notas Só que junto, assim Né? Então essas são as duas formas diferentes Agora ele vai repetir essa parte A mesma parte novo A primeira terminou aqui, né? A segunda terminou aqui, o final Só essa mudança aqui Mão esquerda é lá e minha Não precisa nem gravar Mão esquerda separada O que já dá pra ver na primeira parte ali Não tem segredo, né? Bem simples São músicas fáceis, né? Mas que é importante ter no repertório São músicas que marcou muito A carreira desses artistas E que toca até hoje São músicas em balada, dançante Muito show Ok? Então esta é a videoaula de hoje Não tem mais Sim Eu acho É a vida